Oi gente, bem vindos de volta, hoje eu vou comer cuscuz, sim, finalmente E é isso, não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever aqui no meu canal se você é novo É, hoje é a primeira vez que eu vou comer cuscuz na minha vida, pra quem não sabe eu sou gaúcha E tipo, isso não é uma comida típica aqui do Akira-Jitsu, zero, zero Então eu nunca fiz, eu nunca nem tinha experimentado E aí eu tive que ver várias receitas na internet pra fazer isso Inclusive a minha sogra, a mãe do Renan, tem um canal incrível de receitas Eu vou deixar o link aqui E ela fez uma receita de cuscuz, então vão lá pra aprender e se inscrever no canal dela também pra ajudar Tá? E é isso Eu acho que eu era pra ter pego uma faca, mas eu trouxe um garfo só Eu trouxe ketchup também, mas eu vou experimentar depois com ketchup, vou deixar aqui Eu não sei se deu certo, tipo, até porque é a primeira vez que eu fiz, mas eu acho que sim É bem gostoso Vou ter ketchup, porque sei lá, parece que combina Gente, eu fiz essa receita Pra mim e pra toda a minha família Eu espero que eles gostem É a primeira vez que todo mundo aqui vai experimentar Nossa, com ketchup fica perfeito Gente, eu tenho um grupo lá no Telegram Eu já falei isso aqui em outros vídeos Mas se esse é o primeiro seu aqui Eu tenho um grupo no Telegram que eu dou avisos Dou opiniões de vídeos Eu deixo o link no comentário fixado, então vá lá Sério, não deixe de participar, tá muito bom Eu converso com todo mundo lá Com o ovo fica perfeito Nossa, eu juro que eu não esperava que era tão bom Porque tipo, a receita de cuscuz é tão simples, tão simples Que a gente nem imagina que vai ficar tão gostoso Só que é muito bom Sério, quem nunca experimentou, façam Hum 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 E aí 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 Nossa, maravilhoso Eu amo ovo cozido Eu confesso que Pra Comer ovo cozido Eu prefiro ele com a chama mole Mas Nessa receita tem que ser Com ele duro Bem sincero, eu não sei Se as pessoas geralmente botam Ketchup no cuscuz Mas Eu não sei porque na minha cabeça Isso faz muito sentido, parecia ficar delicioso E ainda bem que eu trouxe Porque ficou muito bom Me conta aí Se você É nordestino e tal Porque acho que isso é uma comida do nordeste, né Eu acho que é Desculpa a minha ignorância Me conta se você come cuscuz com Ketchup Opa 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 E aí Tá chovendo também, gente Eu não sei se vocês estão ouvindo o som Eu acho que os dias Desse microfone aqui na mesa Estão contados Porque eu tô louca, louca, tipo louca Pra comprar aqueles braços de microfone Pra botar ele tipo por cima, sabe Eu acho que vai ficar bem melhor Gente, história engraçada Eu tive que botar esses mini tomates cereja Porque era a única coisa Eu não sabia que ia tomate no cuscuz Enfim, a cauxa, né Eu fui descobrir isso depois E aí só tinha tomate cereja aqui em casa E dois só Então foi isso que eu botei Gente, eu não aguento mais Eu também preciso deixar pro Renan e pra minha mãe comer Não preciso deixar mais pro meu irmão Porque ele não mora mais comigo, né, gente Enfim, tô brincando Quem já viu os meus stories No Instagram Já sabe, né, que meu irmão se mudou Enfim, é isso, gente Eu espero muito, 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 muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigada por assistir E até o próximo Um beijo Fiquem com Deus E tchau Tchau E tchau E tchau